Eu quero é prova, e um real de big, big, eu quero é prova Eu quero é prova, e um real de big, big, eu quero é prova Sucrino, um real de big, big, quero é prova E um real de big, big, eu quero é prova, mãe E um real de big, big, eu quero é prova A onda agora é ver e não ligar E se você ficar nervosa, você vai se estressar No coisa do samba, você vai te amarrar No coisa do samba, você vai se amarrar Eu quero é provar Passou um filme na cabeça aqui agora, galera Eu quero é provar A onda agora é ver e não ligar A onda agora é ver e não ligar Se você ficar nervosa, você vai se estressar Se você ficar nervosa, você vai se estressar Agora com o canário, o bagulho vai pegar Agora com o canário, o bagulho vai pegar Eu quero é provar Rapaz, é no tempo da galera do Curuzu ali Tinha um projeto chamado Odara Tinha um monte de grupo de dança E um real de bebida Eu quero é provar Eu quero é provar Eu disse é tiro e queda Tira e queda Tira e queda Tira e queda Eu disse é tiro e queda Tira e queda A gente se entendeu Deu um signal, saiu de pinho Foi mais um baratino que você me deu Passar de gato e sapato, tiro e suor de nada Estou injuriado, cansado de guerra Mas quando você cair no meu plantão Vai ser tiro e queda Tiro e queda Tiro 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 E queda Tiro Eu te avisei, te avisei Tiro Não levo fé Tiro Te avisei Tiro Não levo fé Tiro Tiro Queda Tiro Grupo apoio a criança com câncer Pode doar, gente Doe Doe que a gente vai fazer a felicidade de muita gente Tem muita gente precisando de ajuda A dificuldade tá grande O momento é delicado Muito amor Amor ao próximo Amor ao próximo Tiro Tiro E queda Tiro Baixinho 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 E tá Tá Você tá na minha mira Tá 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 na minha mira Tá Tá Na minha mira Tá 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 É sim, homem Eu disse Tata Quebra Você tá na minha mira Você tá na minha mira Tá Tá Mãe Na minha mira Tá 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 Você tá na minha mira Tá Tá Na minha mira Tá, tá, tá Você tá na minha mira Tá, tá Tá com medo, tá com medo Tá com medo, tá com medo Tá com medo de ter derrubado Não me esquece Tá com medo de ser derrubado Assumado Tá com medo, tá com medo Tá com medo Assumado Tá com medo de ter derrubado Assumado Tá com medo, tá com medo Tá com medo Assumado Tá com medo Vai, manhã, senhor Mete dança, senhor Essa aqui é só o homem É maluco, só eu sei fazer essa Só você mete essa aqui É de maluqueiro De novo, de novo, de novo Vá, 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 vá Tá dói de pacão, não, senhor Que nada Eu tô do seu lado Quem gostou é só bater na palma da mão Salão rapaziada É um canário na parada E açucrilho na parada Oi, larga o trend, larga o trend, larga o trend, larga o trend, pivete Larga o trend, larga o trend, larga o trend, larga o trend, pivete Oh, só as cabeças Chega mais Se o querido mete cada dança que a gente vai entender Ei, Chico É o balanço, o balanço é barril Não aguento não Dá pra fazer Dá-lhe pipete Dá-lhe pipete Dá-lhe pipete Dá-lhe pipete Vá, 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 vá Só as cabeças Chega mais Chega mais Esse aqui não pode Não tô te entendendo Sim Não tô te entendendo É assim, homem Não tô te entendendo Não tô te entendendo É assim, homem A novinha me deu WhatsApp Tá online fingindo que não tá vendo A novinha me deu WhatsApp Tá online fingindo que não tá vendo A novinha me deu WhatsApp Tá online fingindo que não tá vendo A novinha me deu WhatsApp Tá online fingindo que não tá vendo Chama homem, chama homem. Chame! Chame! Chame, chame, chame. Quer ver power? Quer ver power? A gasolina, voa, né? Essa é barra. Quer ver power? Quer ver power? Quer ver power? Baixinho, baixinho, baixinho. A letra, a letra disso, a letra. Aqui, ó. Ué, vida de frentista, não é nada fácil. Vários combustível, ou não sei o que eu faço. Você fala, não. Quer gasolina? Não. Você quer álcool? Não. Aditivada? Não. Você quer diesel? Não. Já sei que você quer. Ai, ou, ai. Quer ver power? Quer ver power? Quebra, quebra, quebra. Quer ver power? 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 É assim, ó. Ô, ô, ô. Pô, faz barulho aí, pão, seu crilho. Faz barulho, faz o crilho. Faz barulho, faz o crilho. Obrigado, obrigado. É como coisa do samba, homem. Malagueta, mamangaia, essas paradas. Eu curti o canário das antigas, né? É sim. Não é não? Pô, obrigado também por curtir meu som. É doido, homem. Eu também te curto, então, já ficou. Muito obrigado. É recíproco, tá, pai? Então, uns curtinhos. Eu, como representante da galera, e vim de baixo também, a cada uma revelação que vai aparecendo de dentro da quebrada, eu fico muito feliz, porque é mais um diamante bruto, que tá sendo lapidado pra brilhar aí nesse país. E a gente tem que nos ajudar mesmo. Eu não te chamei aqui a toa, eu te chamei porque você é um cara que tem um puta talento. Você é um cara que merece também ser reconhecido. Um salve a Christian Bell, Doom, Oficial, Leozito, a todos os humoristas, tá ligado, véi? Esses caras são criativos e talentosos demais. Viola Rodrigo! Salve, Sucrilho! Vou me sair quebrando o mundo daquele jeito. Salve, Sucrilho! Só assim, ó. Humilde, ó, vá. Cheguei!